O governo da Bahia passa a investir a partir de agora 116 milhões de reais por ano para acelerar o sistema estadual de regulação de pacientes A principal ação é o programa de cofinanciamento estadual na atenção especializada às pessoas com doença renal crônica lançado pelo governador Jerônimo Rodrigues com a presença da secretária da saúde Roberta Santana O investimento vai ser direcionado a parcerias com as clínicas de hemodiálise e também ao transporte de pacientes a contratação de médicos para regulação e na ampliação do serviço de oxigenoterapia domiciliar Naqueles lugares que nós não temos um serviço de bem-de-ato localizar quais são as prestadoras, as clínicas, os hospitais que realizam isso e credenciar-nos É claro que essa outra opção é de prestar o serviço em domicílio A política da secretaria é justamente de garantir que esses serviços possam ser realizados mas nesse caso aí não é só a diálise não é para outros serviços que a gente tem que fazer o que a gente chama de home care para que dentro de casa as pessoas possam ser tratadas com responsabilidade O investimento tem reflexo imediato na liberação de 132 leitos hospitalares para que a central estadual de regulação possa utilizá-los A gente fortaleceu a parte de transporte, de terapia intensiva que auxilia no transporte dos pacientes aumentando o giro leito dentro das unidades hospitalares o que eu tenho a maior oferta de leito e também temos ações na linha de transporte na linha de aumento dos médicos reguladores uma quantidade maior de médicos reguladores onde a gente pode aumentar o número de médicos que estão avaliando o ingresso de pacientes que entram na tela da regulação José Vasconcelos precisou fazer o transplante de rim ele reconhece a importância do investimento O paciente que está precisando desse serviço é justamente a maneira que os hospitais e as clínicas vão ter condições para poder atender essa necessidade foi uma boa hora e eu estou feliz com isso eu acho que todos os pacientes renais hoje vão dormir tranquilos Obrigada por assistir! O que é isso?